Vamos lá pessoal, responder mais uma dúvidazinha rápida aqui de amigo inscrito. Tem um vídeo no canal principal que a gente usa um sistema de 24 volts e faz o carregamento em 12. Cada controlador carrega uma bateria de 12 volts separadamente. Ele viu o vídeo, tá? Se eu me esclareço algumas dúvidas e como é que eu faço a ligação. Vamos ver agora no quadro direitinho. Vamos lá, entender rapidinho como é o esqueminha aí do sistema em 24 volts. Deixa eu botar aqui a 12, bateria de 12, bateria de 12, 12 mais 12, aqui vai ter 24. E aqui nosso inversor, vamos botar inversorzão aqui de 3.000, que aí todo mundo se anima. 3.000 watts, olha. Eita, poxa. Sim. Antes, é canal de vídeo aula curta, de tirar dúvida, mas se inscreve no canal, deixa o like também, ativa o sininho das notificações. E lista completa aí de material para montar seu off grid. Tem na descrição do vídeo aí a listona completa, inclusive com várias ferramentas e outras coisinhas mais. E nosso canal principal, já sabem, Tarsísio Fimoni, canal principal. Vamos lá. Nós temos aqui nossos controladores de carga. Eu botei aqui 30 amperes cada um. As plaquinhas vão no controlador. O controlador manda os 12 volts para uma bateria. Veja, esse controlador recebeu a tensão das placas e enviou 12 volts para uma bateria. O controlador da outra string recebeu suas plaquinhas e mandou 12 volts para essa bateria. Só que essa bateria, uma está interligada a outra para formar 24 volts. Aí um amigo disse, ah, e essa junção aqui não vai dar curto? Não. Não tem nada de curto aqui, pessoal. Veja, positivo do controlador está no positivo da bateria. Negativo do controlador 2. Vou botar aqui, controlador 2, controlador 1. Quando eu deixo a tampinha aberta e resseca. O positivo do controlador 2 está no positivo dessa bateria. Não está se comunicando em nada com o outro negativo da bateria. A mesma coisa. Esse aqui, o negativo dessa bateria, está jampiado no positivo da outra porque é 24 volts. Mas não tem nada a ver com a ligação com o circuito em aberto do outro controlador. É bem simples, pessoal. Qual a vantagem de você utilizar dois controladores para você carregar? Esse aqui vai estar mandando 12, eu digo 12, mas é 14.4. E esse aqui é 14.4. Porque se você colocar um voltímetro para medir aqui entre as baterias, não secou, não tem jeito não. Você botar aqui um voltímetro, como a gente faz, um voltímetro aqui nessa bateria e nessa. Elas sempre vão estar recebendo a mesma tensão do controlador, que é 14.4 e essa 14.4. O que é que você vai evitar com isso? O desbalanceamento das baterias, que é um processo normal quando elas estão ligadas em série e carregando em 24. Quando está carregando em 12, não ocorre isso, porque o próprio controlador individualmente vai sempre deixar essa bateria com a mesma tensão e esse vai deixar com a mesma tensão. No carregamento comum, como é? O que seria? No carregamento comum a gente teria só um controlador. Aqui, ó, vamos lá, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui. No normal, seria um controlador recebendo todas as plaquinhas e mandando aí os 24 volts para esse banco. Negativo aqui, positivo aqui. Só que o que ocorre? No controlador está configurado aqui para os 24, que seria os 28.8. Porém, como essas baterias estão ligadas aqui em série e a corrente e a tensão vai circular entre ambas, se uma bateria estiver um pouquinho na situação diferente da outra, o que é que vai ocorrer? Uma vai absorver mais corrente do que a outra. E aí, no voltímetro, que a gente coloca em paralelo com essas baterias, ele já vai mostrar que um às vezes vai estar com 14.5 e a outra vai estar com 13.9. Por quê? Porque houve um desbalanceamento, uma está absorvendo mais corrente que a outra. Ocorre, geralmente, quando bota duas baterias novinhas, na mesma hora, no mesmo dia, não, é muito difícil. Quando bota uma bateria que já pegou alguns dias de uso, com outra nova, e é nova, estou falando apenas dias de uso, mas a característica dela já está um pouquinho diferente. Então, a tendência é que uma puxe mais corrente do que a outra. E a que puxa mais corrente, ela vai fazer com que haja uma elevação de tensão nos seus terminais, porque vai drenar mais esforço. E aí, vai estar marcando mais tensão aqui em uma bateria do que na outra. E aí, a gente tem que utilizar aqueles balanceadores de bateria para ir corrigindo isso, para não ficar uma diferença tão grande. Corrigir não. Depois eu vou fazer uma aula sobre o assunto, atenuar esse probleminha. E nesse sistema que a gente fez, aqui o desenho anterior, com dois controladores de carga, a gente resolve esse problema. Só que tem um probleminha, que é, a gente vai ter que gastar dois controladores, e cada controlador vai poder receber menos potência do que o normal em 24. Porque em 12 volts, 12 volts vezes 30 amperes, eu só vou poder utilizar 360 watts em um controlador. E no outro, 360 em outro controlador. Se fossem 24 volts direto, eu poderia utilizar os 720 em um único controlador. só que vai ter a desvantagem desse desbalanceamento normal do sistema. E essa, essa não. Aqui é a ligação normal. A ligação anterior seria a ligaçãozinha do carregamento em 12, usando o sistema em 24. Vamos colocar aqui, ó, as plaquinhas no controlador. Controlador 1 carregando a bateria 1 em 12. Controlador 2 carregando a bateria 2 em 12. E as baterias em série, mandando 24 pro controlador. Essa é a ligação que eu gosto, que eu uso mais. De vez em quando, eu mudo aqui, coloco o carregamento normal em 24. Até pra fazer testes, com outros inversores, com outras configurações, pra poder trazer aulinhas e mostrar a diferença do desempenho. Mas o melhor uso, que eu utilizo mais aqui no meu sistema, é o pra evitar o desbalanceamento, que é em 12 volts. Mas de vez em quando, eu sempre desmonto, jogo os 24 pra olhar o estado da bateria, pra gravar um videozinho, pra fazer alguma coisa. Beleza?